Galera, tô aqui no início do vídeo pra avisar pra vocês, mano, que se caso esse vídeo bater 150 likes em 24 horas, eu vou tá fazendo o sorteio dessa WP Exoesqueleto. E pra participar é bem simples, é só você deixar o like no início desse vídeo, se inscrever no canal, comentar uma coisa bem interessante que você assistiu dentro do vídeo, entendeu? Por isso que eu falo, assiste esse vídeo até o final, aí se você comenta alguma coisa que você viu dentro desse vídeo e comenta o número de 1 a 150, aí você vai tá participando desse sorteio. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o famoso hack Skin Changer. Pra quem não sabe como que funciona esse hack, eu vou explicar pra vocês algumas vantagens e desvantagens de você tá usando isso ou não usando, né, só pra mostrar pra vocês como é que funciona o Skin Changer e o que que é o Skin Changer, beleza? Então, pra começar esse vídeo, eu queria pedir de coração pra vocês deixarem o like no início desse vídeo, se inscrever no canal, caso o senhor não está inscrito, para não perder os próximos vídeos. Lembra-se de ativar o sininho de notificações e marcar a todas as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal, beleza? Bom, rapaziada, hoje a gente vai falar sobre o Skin Changer. O Skin Changer basicamente não é nada mais nada menos um hack que simula todas as skins do CSGO. Ah, Danny, eu quero jogar com uma Dragon Lore. Ah, Danny, eu quero jogar com uma Medusa. Você pode jogar com qualquer skins de CSGO que você quiser. Lembrando que faca, luva e tudo. Até o momento, eu falando dessa forma, parece ser uma coisa muito boa, né? Parece ser uma coisa muito interessante, mano. Então, tipo assim, pra todos que ouviram isso e falaram, ó, cadê? Me ensina, como é que faz? Mas, pera, rapaziada, vamos comentar pra vocês que nada mais nada menos que o Skin Changer é um hack, não sei se você conhece sobre o Skin Changer. Comenta aqui abaixo a sua experiência com o Skin Changer, se você utiliza, se você já usou alguma vez, se você já teve vontade de utilizar uma vez. É muito importante a gente saber a opinião de vocês e os comentários também. Isso ajuda bastante, beleza? Bom, galera, eu vou falar pra vocês que a primeira coisa que eu já pensei, eu não vou mentir pra vocês, que eu já pensei em utilizar o Skin Changer, entendeu? Porque basicamente, rapaziada, não tem nem dois meses ou três meses, mais ou menos, eu não tinha nem uma skin de CSGO. Na real, tinha um inventário bem baratinho de 50 reais ou menos que isso, né? E mesmo assim, ainda o DN fazia alguns sorteios pra vocês. Eu não sei se vocês lembram, se vocês voltaram nos vídeos bem lá atrás. Eu tentava fazer um sorteio de WP capilar, capilar baratinho mesmo, mas era o que eu podia fazer, né, rapaziada? Graças a Deus, hoje nós foi abençoado, né? Se você não sabe, eu tive um inventário de 50 reais, eu fui pro inventário de quase 7 mil, 8 mil reais. Mas justamente por quê? Porque os métodos que eu faço, eu ensino alguns métodos aqui no canal, se você quiser acompanhar. Depois desse vídeo, eu vou deixar no card, no final do vídeo eu vou deixar pra vocês assistirem, entendeu? Vai aparecer o cardzinho no final do vídeo pra vocês assistirem, caso vocês quiserem. Bom, rapaziada, basicamente, o primeiro motivo pro senhor que usa Skin Changer, é basicamente que, mano, a Valve é muito competente... Não é que é competente, velho. Ela não é um... Ela não tem tanto um bom anti-cheat, não. Eu sei que tem muitos hackers aí que utilizam aí, hoje até no MM, no Matchmaker aí, da Valve aí, e não pega, mano. Se você utiliza hack, comenta aí, é bom saber, entendeu? É bom saber a sua opinião, por que que você usa, por que que você faz... Eu só... Eu vou falar pra vocês, rapaziada, eu não tenho nada contra as pessoas que usam hack, entendeu? Principalmente de Skin Changer, mano. Principalmente de Skin Changer. Porque, tipo assim, eu só ligo pras pessoas que usam hack hoje no Matchmaker contra pessoas legítes, mano. Porque é chato, imagina. Eu mesmo já passei por isso. Se você já passou, comenta aqui abaixo pra gente saber também. Porque, mano, é muito foda. Você vai jogar um MM lá na Valve com os seus amigos ou tentar, né, crescer no jogo e vai lá e tem um cara girando ou dando bala atravessada, né, varada. É meio chato isso, né, rapaziada? Vocês já devem saber como é que é. O primeiro motivo, rapaziada, de você utilizar o Skin Changer é muitas pessoas... As pessoas utilizam esse argumento de... Ah, mano, é que as skins é caras. Eu até entendo vocês, mano. Eu já entendo vocês por quê. Porque, mano, eu sei quanto que é difícil ter uma faca no CSGO. Inclusive, mano, a rapaziada aqui do canal acho que tá fazendo um sorteio. Brevemente vai sair. Já era pra ter saído, não tá saindo. O que a gente puder, rapaziada, a gente vai fazer sorteio pra vocês de faca. Por isso que eu falo, se inscreva no canal. Deixa o like no início do vídeo aí, nesse vídeo aí. E, mano, ativa o sino de notificações pra vocês não perder os próximos vídeos, entre aspas, né, rapaziada. Mais um fato pra vocês não utilizarem o Skin Changer. É basicamente que você vai tá atrapalhando o mercado da Steam. Vamos supor, mano. Tem uma pessoa que quer jogar com uma faca. Ou quer comprar uma faca, uma butterfly, por exemplo. Vou te dar um exemplo bem alto mesmo. Porque butterfly é o que todo mundo acha que gostaria de ter. Eu, meu sonho era ter uma butterfly. Hoje eu tenho, graças a Deus. E, basicamente, a gente pode pensar da seguinte forma, mano. Se eu posso ter uma butterfly de graça, pra que que eu vou pagar uma R$1.500 ou R$1.700 numa mais barata? Entendeu, mano? Então, é bem complicado isso, falar sobre isso. Porque, imagina, o cara pegar qualquer butterfly que ele quiser, utilizando o Skin Changer. Vício, né, velho? Eu tenho que falar pra vocês que é o seguinte. O Skin Changer, galera, é um hack, mano. É um hack muito pesado. E a Valve, mano, sempre vem trabalhando pra pegar todos esses anti-sheet... Esses anti-sheet, não. Esses hackers de Skin Changer, mano. Até pouco a tempo atrás, elas estavam batendo print da tela sua. Mano, fazendo muitas coisas mesmo. Tá pegando quem utiliza o hack da Skin Changer, mano. Então, é uma coisa que eu vou falar pra vocês. Se você usa Skin Changer, o perigo de você tomar um ban... Mano, esses dias eu tava rodando no YouTube, por isso que eu quis falar sobre esse vídeo pra vocês. Que teve uma pessoa que fez um vídeo no YouTube falando sobre Skin Changer que não dá ban há dois anos, mano. Eu acredito que é muito difícil, porque... Rapaziada que usa hack aí, normalmente aí... Comenta aí pra mim saber, mano. Vocês aí... Ô, mano, eu não sei... Que usa, não. Basicamente, os usuários não tem muito a ver, não. Mas quem cria hack aí, sabe que é muito difícil, porque a Valve sempre vem tentando... É tipo uma briga de empresas, entendeu? Eles ficam tentando sempre atualizar, sempre atualiza, 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 pra tretar... O hack tem que ficar sempre dando aquela atualizada, ver se o CSGO pega, entendeu? Então, mano, é uma briga constantemente. Agora, principalmente nas pessoas que usam Skin Changer, mano. E é complicado, velho. Muitas pessoas já tomam ban utilizando Skin Changer. Não foi uma nem duas. Que não, já falei, rapaziada. Eu não tenho nada contra a pessoa que usa Skin Changer. Eu só tô alertando vocês, basicamente, porque pode, sim, dar ban. Eu vi esse vídeo aqui, Skin Changer free, sem vac há dois anos, mano. Eu falei, não é possível, velho. Não é possível que ele tá usando Skin Changer há dois anos e ainda não tomou vac. Mano, o problema todo de quem vê esses vídeos vai falar... Pelo amor de Deus, eu vou ter que baixar. Eu vi algumas sessões de comentários aqui, mano, que eu fiquei até bem surpreso, porque muitas pessoas falaram, mano, eu vou baixar que não sei o que, ó, link direto. Infelizmente, velho... Mano, eu já falei pra vocês, eu não tenho nada contra quem utiliza isso, sabe? O problema todo disso, velho, é que, mano, a Valve vai atualizar e você vai poder tomar ban, mano. Esse é o problema. Velho, basicamente, ó, pra vocês verem como é que é o hack. O hack, ele pode ver tudo, mano. Pode ter tudo, ó, Gucci, qualquer tipo de faca, entendeu? Então, por isso que eu te falo pra vocês, velho. Mano, não utiliza... Não vale a pena você utilizar. Eu vou explicar pra vocês. Ah, Dênia, eu quero muito ter uma skin no CSGO, velho. Quer ver? Aqui, ó, meu vídeo até tá recomendado aqui. Calma aí que eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver se meu vídeo vai tá recomendado. Mais um vídeo recomendado meu aqui. Beleza. Vamos ver. Mais outro recomendado. Só não tá... Aqui, ó. Basicamente, rapaziada, ó, como jogar com qualquer skin de CSGO não é hack e você pode utilizar em qualquer forma, mano. Qualquer hora que você quiser jogar aí com skin aí. Eu ensinei, basicamente, eu vou deixar esse vídeo aqui nos comentários fixados pros senhores, beleza? É nada mais, nada menos ensinando vocês a jogar com qualquer faca do CSGO, qualquer luva, se você quiser jogar, se quiser divertir. E não é hack, mano. Você não toma banho, você não é nada... Mano, simplesmente, é a melhor coisa possível. Se você quiser jogar com uma faca, se quiser jogar com uma luva, entendeu? Você pode tá utilizando, ó lá, qualquer faca que você quiser, qualquer luva que você quiser, você pode tá jogando MM e várias coisas que você pode fazer aí, entendeu? Mano, eu, é... Basicamente, com esse vídeo, eu só queria informar vocês e avisar vocês, mano, que skinchanger é um hack, entendeu? E ele pode dar banho pra vocês. Então, a única coisa que eu quero fazer aqui nessa comunidade CSGO é apenas ajudar vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, apoia esse vídeo deixando o likezão aí, se inscreva no canal, beleza? Que é muito importante. Vamos bater a meta aí, 17 mil inscritos, a gente falta muito pouco, a gente tá chegando lá, entendeu? E olha lá, rapaziada. Basicamente, vocês podem ver aqui, mano, que vocês podem pegar qualquer skin mesmo. Eu vou deixar pra vocês. Vai lá, corre lá no vídeo lá. Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho